Olá, enfrentar a fome e a pobreza e ao mesmo tempo fortalecer a agricultura familiar. Assim funciona o programa de aquisição de alimentos, o PAA, criado pelo governo federal em 2003. Parte dos alimentos é comprada pelo governo diretamente dos agricultores familiares assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e tradicionais para a formação de estoques e distribuição à população carente. Comida de qualidade que também chega às escolas e às creches. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos o Manuel Bonduque, coordenador geral substituto de comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem? Tudo bem, Carla. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Bom, vamos começar explicando então como é que é o PAA, o que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O produtor produz e o governo compra, é isso? É isso. O PAA é um programa de aquisição de alimentos que tem dois beneficiários. De um lado, o beneficiário é o agricultor, que está produzindo e sabe que tem mercado para vender, enfim, consegue planejar a sua produção para vender. Do outro lado, você tem a população em situação de insegurança alimentar, passando fome ou com risco de passar fome ou se alimentando mal, que vai receber esse alimento. Então, você tem com uma só destinação, com um só programa, você fortalece o agricultor, a agricultura e fortalece os consumidores que estavam com essa situação de insegurança alimentar. Com isso, você também aumenta a oferta de alimentos no país, tendo quem produza, sabendo que vai poder vender. Então, indiretamente e mais estruturantemente, o PAA garante que essas pessoas que têm insegurança alimentar hoje não vão ficar para frente, porque o país vai estar sempre produzindo alimentos, os alimentos não vão estar tão caros porque a oferta vai estar sendo constantemente abastecida por esse ímpeto de empreendedorismo dos agricultores. Então, é um programa interessantíssimo que tem funcionado muito bem desde 2013, vai fazer 10 anos no ano que vem. Agora, 70% é um número alto de responsabilidade dos agricultores familiares, né? Pois é, esse número que o IBGE nos traz, que 70% dos alimentos do país são produzidos pela agricultura familiar, é muito importante, muito impressionante e dá essa dimensão da importância que a agricultura familiar tem, não só para a segurança alimentar do país, mas para a questão da estabilidade de preços também, o preço dos alimentos, que é uma pressão inflacionária forte, enfim, para toda a cadeia de produção no campo, na cidade, é uma questão fundamental, é alimentação, só isso, né? Agora, como é que é na prática, né? Existem atravessadores ou não? É uma compra direta que o governo faz dos agricultores familiares? O programa, ele funciona sem atravessadores, né? Você tem alguns... a figura do... quando a gente fala assim, atravessador, parece que o sujeito está necessariamente sendo um parasita na situação, né? Muitas vezes o atravessador, ele resolve um problema logístico ali, né? A questão é, o agricultor, ele está na mão do atravessador ou o atravessador está prestando um serviço que o agricultor deseja que ele preste, mas ele também tem outras alternativas para vender a produção dele, né? Então, o PA, ele fornece mais uma possibilidade de comercialização para os produtores, na medida em que ele pode tanto fornecer para uma escola que está próxima à casa dele, sem precisar levar para longe esse alimento, portanto, ele não precisa do atravessador nesse caso, porque ele pode, ele mesmo, fornecer, ou a cooperativa da qual ele faz parte organizar essa produção, ou o prefeito da cidade apoiar ele para que ele consiga fazer essa produção e o governo entra comprando. Essa é uma das possibilidades do PA. A outra possibilidade é o governo formar balcões de compra, né? Móveis de compra de produtos que estão com o preço muito baixo no mercado, né? O preço muito baixo no mercado, para que, com esse estímulo à demanda, o preço suba um pouco e o mercado melhore para todos os agricultores. Regular o mercado, né? Regular o mercado. Bom, o PA, hoje, ele é um braço do Brasil Sem Miséria, ele faz parte do programa Brasil Sem Miséria? Faz. Dentro do programa Brasil Sem Miséria Rural, né? Que é onde a gente tem aproximadamente 50% dos miseráveis do país, né? Estão na zona rural e é um lugar muito mais difícil, com pouco acesso, com pouco acesso à informação, com baixo grau de escolaridade, enfim. A miséria rural é muito escondida, né? O PA é uma das principais ferramentas de inclusão produtiva que o governo se propõe a implementar. Então, ele nasce em 2003, é um sucesso, vem aumentando o orçamento dele ano a ano, né? A quantidade de agricultores beneficiados, a quantidade de pessoas em segurança alimentar beneficiadas. E daí, quando a presidenta Dilma coloca a questão da miséria, o PA entra como uma ferramenta importante para fornecer uma alternativa de comercialização. O sujeito que está ali isolado, com dificuldade de gerar renda para a família dele, mas que tem uma produção, como diz aquela música do Djavan, né? O sujeito que não tem eira nem beira no fundo do quintal tem um pé de macaxeira, né? Então, essa macaxeira que o cara planta ali, ele pode estar vendendo para o PA e, claro, cooperativas, organizações, acho que a agricultura familiar não tem que ficar sem eira nem beira. Tem que estar produzindo e estar organizada, mas o PA é muito simples nesse sentido, né? Você tendo qualquer produção, o PA pode comprar. Sendo alimento, o PA pode comprar. E aí, essa falta de burocracia, essa facilidade que faz com que o programa seja importante, né? Seja um sucesso. E se o agricultor estiver organizado em cooperativa, fica mais fácil? Fica mais fácil, fica bem mais fácil. Primeiro porque tem coisas, tem questões de projeto, né? Burocracias, saber dos novos normativos, dos novos limites, que são coisas que, quando você está organizado, é mais simples de você ter alguém que, enfim, que tem acesso à internet ou que está sempre atualizado, que consegue passar isso para o agricultor. Segundo porque os limites para quem está organizado em cooperativa são mais altos. Então, o PA, dependendo da modalidade, tem limites, né? Por agricultor, que ele pode vender por ano para o PA, porque é uma compra sem licitação, né? Quase sem burocracia. Não há licitação, então? Não há licitação. Então, o produtor, se ele está vendendo por meio de uma cooperativa, de uma organização da agricultura familiar, ele pode vender mais por ano. Então, o agricultor que não está organizado, além de ele ter mais dificuldade de conseguir fazer o deslocamento da produção dele, eventualmente de receber uma assistência técnica, vai conseguir preços piores, né? Então, quando ele está organizado, além de tudo isso, ele ainda tem acesso a um limite maior no PA. Bom, e quais são os produtos que a gente pode destacar aí na agricultura familiar, né? No programa de aquisição de alimentos. Olha, o PA, ele aceita qualquer produto alimentar que esteja de acordo com a questão sanitária, né? Então, produtos in natura, frutas, legumes, hortaliças, né? Eles praticamente todos podem entrar sem maiores dificuldades. Quando a gente pega produtos de origem animal, leite, mel, etc., que também são grandes carros do PA, o leite agora está menos, mas o mel, enfim, você tem inúmeros produtos. Eles têm essa questão da vigilância sanitária que precisa ser atendida, né? Porque são produtos mais sensíveis, mas também podem entrar. Então, sendo alimento, pode entrar no PA. Não tem erro, né? O PA leite é um destaque? O PA leite é uma modalidade importante, é uma parceria com indústrias de produção de leite do Nordeste, né? Ele funciona no semiárido nordestino. E ele viabiliza, como a questão do processamento do leite às vezes é um problema, ele viabiliza que essas indústrias processando leite, os agricultores têm ali sua cabra, sua vaquinha, consigam superar essa questão sanitária, né? Sem precisar, enfim, construir uma indústria de processamento, enfim, sem estar tão capitalizado quanto precisaria estar para ter esse sistema. Então, o PA leite é, sem dúvida nenhuma, um foco bem importante aí na parte do Nordeste. E a distribuição do leite é feita diretamente para as famílias carentes? Exatamente. Depois de processado, o governo estadual se responsabiliza por fazer essa distribuição para as famílias carentes. E essa comida, esses alimentos todos, chegam também às creches e às escolas? Sim, chegam. Desde o início do PA, esses produtos já podem ser entregues para as creches, para as escolas, como parte da estratégia de apoio à segurança alimentar e industrial no país. E depois da lei 11.947, que é a nova lei do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa da merenda, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar. 30% de todos os produtos da merenda, comprados para merenda no país, em qualquer município, em qualquer município do país, em qualquer telespectador que tiver, recebe dinheiro do governo federal, do Ministério da Educação, para comprar merenda. E desse dinheiro que eles recebem, 30% tem que ser comprado de agricultores familiares, de preferência daqueles do próprio município. Então, a prefeitura vai ter que fazer uma chamada pública. É uma forma de fortalecer ainda mais, né? Ainda mais. É um mercado enorme, né? O mercado do PNAE, esses 30% do PNAE, representam 1,1 bi por ano, 1,1 bilhões de reais por ano. E estão distribuídos em todos os municípios do país. Qualquer município do país recebe dinheiro para merenda. E daí, o prefeito que está afim de fortalecer a economia do seu município, né? Que está afim de fortalecer a agricultura familiar do município, está querendo melhorar a qualidade da merenda, ele tem que olhar, ver quem que são os produtores do município. E daí, em vez de fazer uma licitação por menor preço... Que é um processo mais demorado, né? E que você nunca sabe quem vai ganhar. O cara que está no Nordeste pode comprar de uma empresa de São Paulo, né? O cara que está no meio da Amazônia pode comprar de uma empresa do Sul. Ao passo que, se ele virar e olhar para a produção local, ele pode fazer uma compra sem licitação e fortalecer aquele agricultor que está empobrecido no município dele, que está realmente precisando ser incluído. O prefeito pode fazer um programa local ali de fortalecimento da agricultura familiar, pedir um caminhão. O MDA tem o PROINF, que ajuda com infraestrutura para os municípios. Então, de repente, trabalhar com a ideia de receber um caminhão para fazer essa entrega da merenda, esse recolhimento da merenda, ou os agricultores podem pegar um PRONAF, se eles estiverem numa cooperativa, pegar um PRONAF e comprar um caminhão nesse sentido para fazer a entrega da merenda. É um programa muito estruturante, assim. Tanto que está sendo exportado, né? O Brasil hoje... O Brasil hoje é referência, então, para outros países? É referência. Assim, América Latina, África, mesmo o PNAE é uma referência mundial, né? A referência é o maior programa de alimentação do mundo, os Estados Unidos, enfim. Não existe país que tenha um programa tão abrangente, todos os dias, refeição para quase 50 milhões de alunos, acho que o número atual é 45 milhões de alunos, todos os dias, 45 milhões de alunos recebem alimentação, pelo PNAE, né? E aí os outros países estão querendo entender, porque você pega, por exemplo, a África hoje, né? Como é que é a questão da fome na África? Os grandes organismos que trabalham com a caridade na África e tal, compram soja e milho pelo menor preço no mercado mundial, então os grandes produtores de soja, os grandes produtores de milho dos Estados Unidos, do Brasil, vendem pelo menor preço e daí o agricultor familiar que está ali do lado da escola, lá na África, ou do lado, enfim, de qualquer instituição que vai receber esse alimento, o produto dele fica desvalorizado em comparação com o outro, né? Porque ele, o cara que está recebendo de graça uma coisa, sei lá, um mingau fortificado, alguma coisa assim, ao passo que esse agricultor podia estar recebendo dinheiro, né, para melhorar de vida e ainda tendo estímulo a produzir. É, bom, coisa de... não é nem ensinar a pescar, é parar de atrapalhar o sujeito que está ali pescando e incentivar ele, falar, olha, veja bem, a situação pode ser diferente. Isso é muito simples, mas é muito inovador. Bom, voltando aqui para o Brasil, né, o que é preciso fazer para fazer parte desse programa? O que o agricultor familiar tem que fazer? Olha, o PA, ele funciona, ele é operacionalizado por a Conab, então se tiver uma... o agricultor pode procurar uma superintendência da Conab no seu estado, né, eles vão dar o apoio para fazer um projeto de PA. Os municípios podem fazer adesão junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, né, para receberem recursos do PA. Então, os municípios aderem junto ao MDS e o agricultor passa a poder fazer esse trabalho junto à prefeitura. Os estados também podem ser conveniados. Então, se o estado e o município não tiverem aderido ao PA, a Conab com certeza vai estar executando o PA no município. E as delegacias federais do MDA com certeza vão poder dar aí a orientação sobre como participar do PA. Além disso, as EMATERS, né, que são as empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural, que tem técnicos em inúmeros municípios, são 16 mil técnicos pelo país. Extensionistas de entidades privadas, de ONGs, enfim, a orientação para participar do PA está bem abrangente. E o programa hoje está presente em todo o país? Não são todos os municípios que tem gente participando do PA, né, porque, enfim, porque não é uma coisa obrigatória, não é instantâneo como foi o PNAE, porque o PNAE já estava em todos os municípios e daí se estabeleceu um percentual. Mas ele pode estar em todos os municípios, não tem nada, não tem nenhum município que esteja excluído do PA. Então, fazer um projeto de doação simultânea para uma escola que esteja perto ou para um asilo, né, Qualquer município do país pode participar. Bom, o PAA, ele existe desde 2003, né, queria que você fizesse um balanço, né, o que a experiência tem mostrado, né, o que mudou ao longo desses anos? Realmente ele ajudou a melhorar a qualidade de vida, né, dos agricultores familiares? Com certeza. Se você pegar os relatos das cooperativas, né, dos agricultores ao longo do tempo, você vê que, assim, você tinha inúmeros empreendimentos que estavam a mingo, abandonados, que eles não tinham fluxo de caixa, né, não tinham movimento constante e que daí quando você passa a ter o PAA, eles passam a ter 100 mil reais, 200 mil reais, 600 mil reais de fluxo de caixa anual, né, então você tem um mercado constante e que vai gerando um estímulo à produção, à organização. E uma profissionalização também, né? Com certeza. A gente tem que... o Ministério, o MDA, trabalha, né, com a questão da agricultura familiar, não só do ponto de vista social, mas econômico, né? A ideia é que as organizações da agricultura familiar, elas têm que ser negócios, elas têm que gerar renda, elas têm que ser eficientes, por isso que estamos lançando agora uma chamada, já contratamos, vamos assinar os contratos, para capacitação em gestão de 700 cooperativas pelo país inteiro. Então, uma cooperativa que está ali com problemas de fluxo de caixa, de pessoal, enfim, de todo tipo de problema organizacional de gestão para dentro da cooperativa, está contratada aí a assistência técnica para ajudar os agricultores nesse ponto. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Foi um prazer. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.